Goleirão Júnior com 76 de overall, 18 anos de idade, 100% no físico e muito feliz no Swindon Town. Toda essa felicidade se dará a segunda posição que o time ocupa nesse momento, garantindo a vaga direta para a terceira divisão inglesa. E não é só isso, estamos na terceira fase da Carabao Cup e já vamos enfrentar o Huddersfield no episódio de hoje. Atualmente com 69% de diligente, 16% alma do time e 15% rebelde. Então fala aí rapaziada, chegando com mais um episódio do Goleiraço Júnior. Estamos aqui no FIFA 23 e encarando na quarta divisão o Brent Fox City. É mais um jogo e esse inclusive pode nos colocar na liderança da quarta divisão. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos começar já no esquema. O objetivo aqui cara é nota 7 para cima, mas acredito que para goleiro no início da carreira é bem difícil. Tem falta aí para os caras, começamos já na defesa né, de olho nela ao Zé Júnior. E a gente está no automático para o posicionamento, segurando o LB, mas na hora da defesa tem que ir na cara mano. Tem que defender no manual, aqui não tem automático. E excelente, marcamos 1 a 0, 65 minutos, tem um mini escanteio para o Brent Fox. Bola na área, tira a zaga. Vai sobrando ainda com o Walker. Ele é bom hein, é o cara de categoria do time dos malucos tentando ali o passe. Boa marcação. É para decidir a vitória agora hein, no mano a mano. Não quis, o cara não quis chutar. Ele trouxe para a beirada, vai chegando para o cruzamento. A gente está no esquema, vem batida, o Zé Júnior. Defendeu e a gente vence mais uma na quarta divisão. No futuro a gente vai colocar mangas cumpridas para quem está pedindo cara, mas no momento é só curta mesmo. E olha o notão, a melhor nota da nossa carreira com essa super defesa. E pela primeira vez o craque do jogo, 7.7 objetivo concluído. Começamos bem demais cara, olha só os 3 objetivos aí 100%. O AZ vai rumo ao nível 10 em XP. E para ficar ainda mais insano, se liga, defesas de Júnior cruciais contra o Brent Fox City. A gente foi destaque nos jornais. Mais uma semaninha de treinamentos aí para goleiro e a gente alcança o nível 10. Mais 3 pontos de habilidade, espaço de melhorias e batida de primeira desbloqueada. Estamos presentes para Carabao Camp. Decisão contra o Huddersfield. Quem vencer passa para a fase 4. Ataque do Huddersfield, 7 minutos. Segue 0x0 e o tapa para o meio. O AZ Júnior, sensacional. Mas aí está de brincadeira meu zaga. Meu zagueirinho. O Zaga, pelo amor de Deus, velho. A gente consegue uma defesaça, queima a roupa e o maluco deixa ele livre para fazer 1x0. Tem mais ataque cara. O Júnior, a gente vai chamar ele mais de Júnior do que OZ Júnior. Para não confundir com o nosso outro goleiro no pés. Então vamos lá Júnior. Capricha cara, a gente tem que pegar essa aí. Na queima roupa, chute para fora. Mais uma tentativa aí. Escanteio para o Huddersfield. Vem bola na área, vamos ficar posicionados. Nossa, o nosso zagueiro me atrapalhou ali. Eu caí um tombão. Segue o lance. Ainda na bola, a batida. Mais um escanteio. E cara, empatamos o jogo, mas Juizão marcou um pênalti para o Huddersfield. O Mr. Pegador de pênalti está posicionado aí. Vamos lá OZ Júnior. Cara, 53 minutos cara. Tem bola ali para o Huddersfield. A gente já tomou dois gols cara. Um de pênalti que eu juro que eu tinha pulado no canto certo, mas tinha bugado parece. E vem bola ali. O tapar. Opa, pega Júnior. E fim de jogo. Conseguimos um empate, hein? Conseguimos um empate. 2x2. Vai ter mais uma disputa de pênaltis na Carabao Cup. Está insano, velho. Três fases que a gente passa. As três foram nos pênaltis. Só vamos então, hein, cara. Para pegar essa. Vem OZ Júnior. Caraca, vai. Vai, meu garoto. Pegamos a primeira. Aí o Swindon até a batida forte. 1x0. Mais uma. OZ Júnior vai para cima deles. Dessa vez o cara cavou essa bola, mano. Aí ficou difícil. Goleiro de um lado, bola do outro. Mais uma do Swindon. Batida no meio. Eles empatam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, cara. Ai, mano. Vira o Huddersfield. Mas a gente tem uma cobrança a menos. E empatamos. 2x2. Um pênalti perdido para cada lado. É tua OZ. Vai no canto de nada. Ah, mano. Ai, a gente está pulando antes, eu acho, velho. Tem que esperar um pouquinho para pular em cima da hora. Aí, boa time. Empatou. Último pênalti agora, hein. Último deles. Último nosso. Vem batida. OZ Júnior. Espetacular. O negócio é esse, cara. Tem que esperar um pouquinho para saltar. Se saltar antes, o atacante já bate no canto oposto. E se fizer, acaba. Acabou, bebê. Estamos em mais uma fase da Carabao Cup. Swindon Town. O time da quarta divisão está surpreendendo e muito nessa, Carabao. É, mais uma vez, vamos ser rebelde, cara. A gente pegou dois pênaltis, mas entenderam que a gente foi mal pela nota no final. Então, vamos dar essa crítica aí e ganhar mais 30 aí para rebelde. Lemos um livro sobre o nosso jogador favorito. Ganhamos 30 diligente e 10 de alma do time. Mais uma partida da Ligue 2. Quarta divisão está rolando. Ataque aí do time do Barro. Eles estão na linha de fundo. A gente está de olho nessa. Bola batida para o meio. Só acompanha o Júnior. Eles estão trocando passes ali. Já no segundo tempo segue 0x0. A tentativa era deles, mas a gente tirou de boa. Só que a gente mete um segundo gol. O juizão deu um outro pênalti. Quase todo jogo tem pênalti. Vamos ver qual é do maluco. Ele prepara a OZ Júnior. O que foi, velho? Acabou o jogo. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Aparentemente, o juiz acabou o jogo quando ele foi cobrar o pênalti. Que bizarro, mano. E tiramos nota 7.7. Eu acho que entenderam que a gente defendeu o pênalti. E se liga, o clube quer organizar eventos aí para o Halloween. E a gente vai ter que dar uma parada. Festa de Halloween, vamos ter que gastar 5 mil. Eu não tenho essa grana. E, cara, essa aqui dá, né? Com 1 mil, a gente tem o dinheiro. Então vamos escolher ela, né? A única que vai ter para a gente. E, manos, é o seguinte. Estamos em mais de um jogo aqui, mas quando for decisão, tipo a Carabao Cup, mata, mata. Um jogo super importante. A gente vai jogar do início ao fim, controlando aí o Júnior. E não só nos melhores momentos. E aí vem o time do Leiton Oriente. Segue 0x0, 20 minutos. A jogada é perigosa. O toque vai para o chute. Tirou a zaga. E, moleque, agora vai sair no mano a mano. A gente vai ter que sair no abafa. Vamos lá, vamos lá para o abafa. De que jeito, mano? Eu estou apertando para correr o Júnior, mano. Ficou meio travado. Então o nosso time está dando espaço, hein? Mais uma jogada para eles ali na linha de fundo. Tapa para o meio. É caixa. 2x0. Aí o tapa, batida. O Zé Júnior. E quase que ele mete um gol contra. E acaba o jogo, hein? A gente consegue o gol sim no final. E não perde. Pelo menos um pontinho aí. Voltamos para casa. Mais uma vez criticado aí por essa partida, né? Quando a gente joga muito bem, ninguém fala. Se joga mal, a gente vai ter que rebater as críticas de novo. Temos agora a Papa John. Fase de grupos. Vamos pular essa partida simular rápido. E vencemos por 2x0. Excelente que o Júnior não tomou gol. E com aquele empate anterior aí na Ligue 2, a gente assumiu a liderança, velho. 24 times. O Swindon Town está subindo, sendo campeão. E aqui estamos para mais um jogo. Quarta divisão, bola rolando. O time do Crowley Town vem tentando aí o primeiro lance. O Aze Júnior está bem posicionado aqui. Vamos ver. Colé preparou. Vem batida em cima, cara. Pulamos totalmente fora da direção exata. Outra bola deles aí, ó. Trabalhando pela ponta. Vai achando espaço. Limpou bem a jogada. Já tem jogador passeando ainda. É o Mason. Vai chegar para o cruzamento. De olho nessa. Boa, meu zagueiro. E essa aí vem no risco, hein. O Tapa ali chegou para bater. Bateu fechado. Eu imaginava que ele ia mandar cruzado. Um a zero. Fim de papo, hein. Empate novamente. E agora em casa. Cara, eles estão pegando no nosso pé. Vai Rebelde de novo. Vamos rebater as críticas. Mesmo com um empate, a gente segue em primeiro empatado aí com o Carlisle e o United. E tem vários outros times até o quinto ali, ó. A três pontos da gente. Vamos pegar agora o South Park City. Bola está rolando. A gente não está de vermelho, né. Eles que estão. E é o primeiro lance aí. Dez minutos de partida. Vai vir um cruzamento. Testado ali. Defesa tira a volta ainda com os malucos. Trabalham bem a jogada, ó. Vai de pé em pé. Está botando o nosso time na roda. Chegou, ficou de frente para bater. Eu pulei nela no tempo exato. Só que ela foi totalmente indefensável. Para piorar a nossa situação, tem um pênalti agora para eles. Vem cobrança ali. Vai na rede. 2 a 0. Eu acho que a gente vai perder depois de muito tempo aí na quarta divisão. Ó, Swindon Town diminuiu, mas Juizão deu outro pênalti, cara. Na mesma partida, dois. Aí o Gilson para bater. Vem de direita. Vai, vai, vai. Ah, velho. Cavou, mano. Está humilhando a gente. Uma das piores notas do OZ Júnior. Três gols sofridos. 4.7. E perdemos, hein. Depois de muito tempo, fim de papo. 3 a 2. E a nossa fase está ruim, hein. Está a setinha para baixo ali. E a gente pode até, inclusive, pedir transferência ou um empréstimo. Para melhorar a nossa autoestima, vamos tirar esse bigodinho que já deu, né. E botar alguma coisa um pouquinho maior, já que ele está crescendo. Ah, é, mano. Cafanhaque agora. Cabelão também. Vamos dar uma penteada nele. E olha só. Eu acho que ficou bem melhor. E bora usar uma manga comprida. Mais uma manga comprida que tem aí a... Tipo, aquela que aquece, né, mano. A segunda pele por baixo do uniforme titular. Seguimos treinando sempre, mano, para não perder o pique. Mais uma vez, vamos rebater as críticas, cara. Nível rebelde está subindo bastante. E vamos lá, então. Agora para o Halloween. A gente usou a segunda opção e gastamos 1.000 euros. Ganhamos 30 de alma e 10 de diligente. Usamos a festa beneficente de Halloween. Se liga que o nível rebelde já passou a alma do time, né. Estamos com 17. Mais diligente segue superior. Desbloqueamos, inclusive, mais um espaço aqui para a gente colocar outra habilidade. Temos, é claro, a que a gente não vai tirar, que é o paredão. E vamos colocar uma outra aqui. Vou usar essa, hein, mano. Chuta de longe, que aumenta a precisão e a força das finalizações de longa distância. E também concede as características de chute colocado e chute de trivela. Além de 5 estrelas de habilidade com a perna ruim. Pode ser uma boa, porque a gente, inclusive, pode se tornar um titular aí na cobrança de falta. 6 pontos de habilidade. Vamos seguir treinando para goleiro, né. E eu acho que a gente precisa mudar urgentemente na elasticidade e também no reflexo. Vamos começar, então, a elasticidade dele 100% agora. Bora, então, encarar o Colchester. Mais um jogo da 4ª divisão. Vem bola na área, vem no perigo. Vai que é tua, Júnior. Boa defesa. E a gente abriu o placar. Já no segundo tempo, eles vão tentar uma jogada ali. Ufa, mano. Fica ligado o time todo recuado. Olha só. Swindon Town está com os 11 jogadores. Contando aí o Júnior lá na defesa. Eles tentam jogada. Vão para lá, vão para cá. Olham para a área, mas nada é de cruzar. Não acha espaço. Agora conseguiram. Aí é onde mora o perigo. Não deixa chegar para finalizar. Para fora. Borra. Mais uma jogada. Meu Deus, cara. Vai deixar ele na cara com o Azê Júnior. Aí não. Aí não. Vamos. Protege, protege. Ah, para, véi. É brincadeira. Como que deixou um cara sair correndo dessa forma livre? Não dava para a gente chegar também tanto no abafo. Aquele ia cavar e ia fazer o gol de cobertura. Em busca da virada, hein. Tem escanteio para eles. Vamos ficar de olho nessa bola que vai vir no primeiro pau. Boa. E fim de jogo. Mais uma sem vencer. E a gente empata. Estou metendo o louco mesmo no nível rebelde. Mas dessa vez não, né. Comprometa-se a melhorar. É o que a gente vai dizer aí. A imprensa que está nos criticando. Chegamos então à quarta fase da Carabao Cup. Mais um time ardido. Cardiff City é o da vez. O jogo já está começando. A gente chegou a 78 em overall. Aí 30 minutos. O Cardiff chega no primeiro ataque. O tapa ali. Vem a batida. Só acompanha. Vamos que vamos. Marcamos 1x0. Mas o Cardiff tem escanteio. E vem bola. De olho nela. Cara, no segundo pau. Aí vai. Vai tirando a zaga. Outra bola sobrando para o meio. Bora, bora, bora. Passa o Indontal. Não consegue tirar o perigo. O Cardiff vai tocando. Achou espaço para bater. Mais um escanteio. E fim de jogo. Fim de papo. Dessa vez não precisou os pênaltis. A gente está na próxima fase. E cara, tem chance. Será? Será que dá para conquistar o título? Tiramos nota 8.1. Não tomamos gol e só não conseguimos o índice de defesas por jogo. Por gol. E olha só. A classificação em fase do torneio. A gente pode ser um cara rebelde assumindo crédito. Elogiar o ambiente do time. E está de boa. Mas eu vou falar, mano. Na humildade agora. Mantenha a humildade. E a gente consegue 80 de diligente. Na quarta divisão caímos para a quarta posição. Está tudo embolado. Aliás, para a segunda posição. Os três primeiros com 24 pontos. Próximo episódio a gente segue firme e forte. E a carreira desse goleiraço. Tamo junto, Açú. E até a próxima. Só avisando que se liga. O nosso passe dobrou. A gente valia 21 milhões de euros. Agora temos o valor de mercado de 40 milhões. Tamo junto e até mais.